O turugo que tá na voz, ela se arreganha pra frente e pra trás Rasta com a bucetinha, gostosa safada, você tá demais Vai roçando a pepeca Rasta com a bucetinha, gostosa safada, você tá demais Rasta com a bucetinha, gostosa safada, você tá demais Esse é mais uma do DJ Everton Dentona O turugo que tá na voz, ela se arreganha pra frente e pra trás Rasta com a bucetinha, gostosa safada, você tá demais Vai roçando a pepeca Rasta com a bucetinha, gostosa safada, você tá demais Rasta com a bucetinha, gostosa safada, você tá demais Esse é mais uma do DJ Everton Dentona Deus me livre Socorro Socorro Socorro